Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Ju. No vídeo de hoje, vamos fazer uma leitura de energias da semana. Então, serão duas opções. A opção número 1 e a opção número 2. Os oráculos que vamos utilizar é o tarô e as runes, tá? Então, mentaliza. Vou dar um tempinho para vocês mentalizarem, se conectarem e em seguida continuamos. Então, vamos lá. Vamos lá. A opção número 1 e a opção número 1 e a opção número 4. Potatoér Ferrê e 1 e a 1 și o o capítulo 15 min 3 e 2 e 2 e a 1 e 1 e 1 e 2 e 1 e 15 min. Então, este é muito legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você que escolheu a opção número 1. Eu vejo uma semana em que as coisas vão estar muito lentas, com uma dificuldade muito grande de movimento. Eu vejo aqui uma dificuldade de produzir, que vem de você. Mas o ambiente também vai contribuir com essa dificuldade, com essa lentidão, tá? Tá? Então, eu vejo aqui que é uma semana onde você vai precisar se esforçar, ser firme e fazer mesmo que não tenha tanta vontade assim. Porque é algo que vai te exigir muito, tá? Então, temos aqui uma dificuldade de realizar tarefas, de cumprir prazos, né? Vejo tudo aqui muito complicado, muito difícil. Mais um lado bom aqui dessa situação, dessa semana, é que você receberá ajuda. Então, saiba receber essa ajuda. Essa ajuda, ela vem muito no sentido do espiritual também. Mas, você pode ter essa ajuda física, né? De alguém falando, você precisa de ajuda, aceite, né? Entenda suas limitações. Entenda até onde você pode ir e até onde é necessário ter essa ajuda. Mas, eu vejo principalmente essa ajuda, ela vindo do alto, né? Dos seus mentores, dos seus guardiões, da sua espiritualidade. Então, faça uma oração, principalmente de proteção e revigoramento de energia. Isso vai te ajudar bastante, tá? Aqui fala que talvez aí seja muito interessante pra você. Aí fica uma sugestão com esse conselho de você se conectar com a energia do fogo, tá? Dos elementais, as salamandras, mas também com a energia do fogo. Justamente pra ter essa energia que vai estar faltando aqui, tá? Energia, criatividade, o fogo, né? Aparece aqui na espiritualidade. Então, aqui fala de que se você conseguir se conectar e ter essa conexão renovada, né? Com a sua espiritualidade e assim renovando a sua energia. Você consegue ter resultados, você consegue dar conta disso daqui. Então, se você se sentir pra baixo, desanimada, sem forças, tristinho, tristinha. Tenta se conectar com a energia do fogo, tá? Que vai ser, vai dar esse up. Beleza? Então, essa foi a opção número 1. Desejo pra você uma semana incrível. Então, vamos lá, ajeitando aqui. Agora, a opção número 2. Enquanto as cartas ainda estão sendo tiradas, mentalize a sua semana. Peça aí pra sua espiritualidade te enviar o recado por essa leitura. Então, vamos lá, ajeitando aqui. Ajeitando aqui. Então, vamos lá, ajeitando aqui. Então, vamos lá, ajeitando aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, para você que escolheu a opção número 2, eu vejo uma semana onde as maiores dificuldades vão ser na organização e de ter ideias práticas para solucionar problemas. Então, tem uma falta aqui de iniciativa ou de entender por onde começar, o que eu preciso fazer. Talvez você precise de uma orientação, de alguém que realmente vai estar ali te guiando, porque essa iniciativa está nesse lugar de você ter que fazer, você terá uma dificuldade. Mas eu vejo aqui uma teimosia também ao receber ordens. Então, é uma questão também de compreender as suas limitações e entender que ter alguém te orientando quando você mesmo pode ter essa dificuldade de se auto-orientar vai ser importante. O lado bom dessa semana é que eu vejo você se superando, superando medos e dificuldades. Aqui eu vejo uma questão aqui muito importante de uma superação, de um trauma e até de algum medo muito intenso. Então, eu vejo você se libertando desse sentimento ruim, tá? Então, você pode se colocar no lugar de desafio e você se colocar à prova, porque eu vejo vitória nessa situação, tá? Não é para você se colocar, mas se surgir no seu caminho, lembre dessa mensagem, você tem força para superar. Eu vejo você superando, tá? Pode ser que as coisas sejam lentas, que demorem. Talvez você precise rever toda essa situação. Isso pode acabar se repetindo, porque você precisa perceber algo para poder aprender algo importante sobre você mesma. Então, tenha atenção para isso. Mas eu vejo você se superando aqui de forma muito bonita e intensa, tá? Conselho, né? O conselho que eu vejo aqui é um conselho de liberdade, tá? E que às vezes a liberdade, ela é lenta para você alcançar esse estado de liberdade. Às vezes sim, você vai precisar ouvir ordens. Às vezes sim, você vai precisar passar por situações que você não gosta ou não quer. Para você chegar num ponto em que você poderá fazer as suas próprias escolhas, editar as próprias regras, né? Esse momento ainda não é agora, mas vai chegar o momento que será. E quando acontecer, você vai estar preparado, vai estar preparada. Então, eu vejo aqui um momento de nutrição da própria liberdade, tá? E que a compreensão desse momento atual, de como você está, o que você está vivendo, é interessante e é importante de ser vivido. Mas eu vejo aqui você se desprendendo de situações que te prendem e que te fixam e que te seguram. Você se soltando dessas amarras para viver caminhos mais livres, de acordo com o que você deseja e sonha. Mas tenha paciência. É um passo de cada vez, certo? E que você pode viver essa semana é só um começo. Ou vindo aí um lembrete. Olha, lembre que você está vivendo isso. O que está acontecendo é para você entender algo sobre você. Então, tem que ter calma, tá bom? E assim finalizamos a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.